Olá pessoal, Danilo Pinheiro, vou mostrar para vocês nesse vídeo uma técnica para a gente ajudar o Maia a calcular corretamente o Mihury Skinning quando a gente tem Joint sobrepostos, ou seja, a gente tem que usar uma forma do Maia encontrar qual é exatamente o Joint que a gente está querendo que ele copie o Skinning de um lado para o outro quando a gente faz um mirror, o espelhamento da pintura de Skinning e isso só é possível quando a gente utiliza um atributo no Joint que se chama Joint Label eu vou mostrar para vocês porque isso identifica exatamente qual é o Joint do lado esquerdo, do lado direito e o Maia consegue fazer o mirror da maneira perfeita quando a gente tem essa dificuldade de Joints sobrepostos, ou seja, Joints no mesmo lugar o Maia pode se perder em saber qual é o Joint que vai copiar o peso de um lado para o outro então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um plano para a gente fazer esse teste então vou criar um plano aqui, bem simples mesmo por favor, desculpem a simplicidade dos nossos tutoriais, mas eles são realmente para a gente aprender didaticamente para fins didáticos, vamos dizer assim então aqui a gente tem um plano, a gente vai criar um Joint então por exemplo, a gente pode criar um Joint qualquer aqui isso, vamos aumentar o Radius dele só para facilitar a gente ver esse aqui é um Joint, Joint 1, ótimo a gente quer criar um outro Joint no mesmo lugar, Joint 2 e aí a gente quer que ele tenha o espelhamento para o outro lado, tá? então a gente vai criar esses dois Joints do outro lado espelhado, vou só dar um Translate em X aqui do outro lado então lá, quatro Joints que a gente tem, tá? dois do lado esquerdo e dois do lado direito então a gente vai esquinar todos eles aqui na nossa Skin Cluster mesmo normal, tá? que a gente cria aí vocês vão ver que a pintura deles está igual o Maia faz mesmo ele espalha para todos, tá? a gente vai fazer uma pintura bem simplória aqui onde a gente vai escolher, por exemplo, esse aqui valor 1 esse aqui valor, só esse cantinho aqui, tá? esse cantinho aqui vai ser o do Joint 2 então tem o Joint 1 e o Joint 2 então a gente consegue ver que o Joint 1 está nessa está levando tudo e o Joint 2 está levando só o cantinho se a gente vier no Maia e pedir aqui Rigging, Skin, Mil Skin Weights a gente pode pedir aqui Edit, Reset Settings aí ele volta aqui, por exemplo, para Closest Joint, tá? então o que é que o Maia faz? ele passa do lado direito para o lado esquerdo a pintura de Skin mas ela vai vir com defeito porque ele vai procurar o Joint mais perto vamos aplicar aí e a gente vai ver, ó aqui do lado direito a gente continua com esse aqui era esperado e esse aqui era esperado agora o 3 esse aqui era esperado e esse aqui não copiou por quê? porque esse aqui nem era esperado assim, né? ele era esperado daqui só até essa região aqui igual a gente tem esse daqui que é a região de lá então olha, não funcionou eu vou dar um Ctrl Z e a gente vai fazer, por exemplo o Joint Labyrinth agora que aí a gente vai identificar cada um dos Joints e a gente vai pedir para ele fazer o Mirror corretamente, tá? vou deixar esse mesmo Skin e depois a gente faz o Mirror correto então a gente vem aqui em Attribute Editor do nosso Joint que é esse daqui, o Joint 1 deixa eu tirar aqui, Tool Settings o Joint 1 está aqui e a gente vai pedir aqui, ó numa das opções dele aqui embaixo tem aqui, ó Joint Labyrinth, tá vendo? isso só tem Joints é justamente para ajudar o Maya a fazer esse Mirror, tá? então a gente vai dizer que esse aqui é o Left Joint 1 então a gente vai dizer aqui para ele, ó é, Left tipo, um nome que você quiser dar se for um rig que você estiver fazendo completo você pode falar que ele é o Left Hand ou Left Elbow ou para alguma parte do seu corpo a gente pode colocar aqui também outro outro e a gente dá o nome, por exemplo é... é... sei lá Joint Querido tá bom? ok e esse aqui vai ter que ter um Joint Querido do outro lado também que no caso, para a gente, vai ser o Joint 3 então a gente vem aqui, pede o Right é... tipo outro e, por exemplo, aqui vai ser Joint Querido por quê? porque ele vai encontrar o mesmo nome de Label para passar o Skin de um para o outro exatamente então quando a gente tiver o 2 passar para o 4, por exemplo a gente vai pedir aqui Left eu vou escolher, por exemplo, Left Foot tá? poderia ser assim e esse aqui Right Foot Right Foot ok? então se a gente agora pedir o Skin ainda não funciona porque a gente está na opção de Closest Joint aqui, ó essa opção ainda não é a ideal para a gente fazer o Skin funcionar com o Joint Label a gente precisaria dessa opção aqui, ó Label ok? quando ele faz a influência de procurar por Label a gente aplica a gente vai testar, ó Joint 1 ele não mexeu tá normal o Joint 2 também tá normal e o 3 agora ele pega a parte que a gente gostaria que pegasse que é exatamente o Joint Querido 1 aqui, né? que é o Joint 1 e o Joint 4 agora ele pega exatamente a parte do Joint 2 porque eles têm a mesma mesmo Joint Label ele tem o Joint de Right Foot então ele faz essa interpretação melhor para a gente quando a gente trabalha o Rig, tá? quando eu faço o Miho eu sempre escolho o Label e depois também o 1 to 1 porque caso faça alguma coisa customizada no Rig que a nomenclatura é igual ele vai procurar o 1 to 1 pela nomenclatura e não precisa necessariamente ter a Label em todos os Joints, tá? então é isso que eu queria mostrar para vocês espero que seja útil quando vocês tiverem problemas que muitas vezes acontecia no nosso script de Auto Rig para o caso das pálpebras por exemplo em que a gente tem Joints sobrepostos para fazer as pálpebras piscarem e isso era um problema quando a gente não tinha ainda a funcionalidade de Label então agora a gente já tem e ajuda muito a gente a usar essa técnica na hora de fazer o espelhamento, tá bom? o Miho vai funcionar espero que seja útil é isso aí obrigado, valeu